Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, né? É... da Tapoe. Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó. Então, gente, é... esse aqui é o... é o... porta-feijão, né? Ó, tá vendo? Vou tirar desse saquinho pra vocês verem melhor. Ó, que lindo. Feijão, esse aqui. E ele foi... ele custou... custou R$ 73,90, o porta-feijão. Aí tem o porta-arroz também. Ele é bem maior, né? Bem maior. O arroz custou R$ 114,90. Gente, eu comprei tudo pela internet, no caso, pelo WhatsApp, e a moça veio entregar aqui na minha casa, né? E a pendedora. Ó, olha como ele é lindo. E grande, gente. 5 kg de arroz, né? Cadê? Aí tem... do café, gente. No caso, o kit... É... são de 5, né? Que tem o sal, mas eu... eu achei... desnecessário comprar. Tem o sal. Mas depois eu vou comprar pra formar o kit. Aí, aqui é o café, ó. Ai, que fofo, né? Olha só. Lembra? Da coisinha pretinho, né? Porque o café, você sabe, né? O café não pode colocar na vasilha branca. Tem que ser na vasilha assim. Olha que fofo. Lindo. Café. E... do açúcar. Olha esse do açúcar. Dá pra isso aqui, ó. Olha só o do açúcar, que lindo. É o mesmo tamanho do café. Ó. Tá vendo? E o açúcar... e o café, gente... Eu falei o valor pra vocês. O do café custou R$ 63,90. E o açúcar, R$ 63,90 também. Ao todo, deu R$ 316,60. Tá? Esse kit. Olha só. Ai, gente. Tô louca pra arrumar lá. No meu armário. Depois eu vou estar gravando o vídeo pra mostrar pra vocês. Eu amei demais. Aí tem um outro kit. O outro kit, ó. Que é o pequenininho, menorzinho. Tá vendo? Aqui você guarda alguma coisa na geladeira. Ou até mesmo no armário, né? Eles lacram muito bem, ó. A paueia lacra muito bem. Conserva também o alimento. Tem esse. Gente, esse daí foi um kit que eu comprei. Eu vou ver aqui o valor pra mostrar. Vai estar mostrando pra vocês. Tá? Olha só esse aqui. Ai, eu amei esse, né? Com rosa. Ó. Eu gosto de todas as cores, gente. Não tenho preferência de cor, não. Mas eu sou chegada muito no preto. Gosto demais. As cores pretas. Tá vendo? Ai, que lindo esse aqui. E... Esse aqui é o maior, gente, ó. Ele é 10 litros. Ele é bem grande, tá vendo? Como eu costumo fazer pão. Né? Essas coisas assim. Receita. Ele é super indicado pra essas coisas, né? Bem grande nele. Até mesmo o almoço, assim, pra muita gente, né? Você faz aquele arroz. 10 litros. Você faz o arroz e coloca nele. Olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu amei demais. Amei. Olha só por dentro. Eles consertam muito bem o alimento, gente. Aqui, ainda do kit, ó. Esse também, ó, o pequeno. Ele precisa daqui bem colorido, gente. Vem o rosa mais claro, mais duro. Bem vermelho. Aqui é um menorzinho, gente. Bem pequenininho, não. Tá vendo? Mas pra marritinha, né? Se eu levar alguma coisa, assim. Na viagem. Olha só. Lindo. Gente, esse aqui foi... Ó. Esse aqui foi o brinde, né? Pra eu ter comprado. Aí eu ganhei esse tabuázinho de brinde. Vem. Eu amei também. Foi. Ainda do kit preto, pessoal. Já ia esquecendo, hein. Olha que lindo. Achei super lindo. Super bacana. Olha só. Esse aqui fica na fia, com detergente e a buchinha. Olha que lindo esse. Amei demais, gente. Vai combinar com o meu escorredor de prato. E com a minha pia também, né? Adorei, adorei. Amei. E essa daqui, gente, ó. É uma múltipla. Também amei ela. Olha só. Rosa com branca. Amei demais. Essa daqui. Tá vendo? Você coloca os legumes aqui. Você coloca os legumes aqui nessa. E aqui embaixo a água. Aí você cozinha. Os legumes não tem nenhum contato com a água. Tá vendo? Você cozinha no micro-ondas. Aí o legume sai bem sequinho, bem cozidinho. Não tem nenhum contato com a água. Então, gente. Esse kit todo aqui, ó. Eu não falei o valor de cada um pra vocês, né? Nem sei. Eu sei no valor total que eu peguei na promoção. Saiu por 300 reais. Foi na promoção. Esse kit. Tá vendo? Peguei na promoção. E saiu nesse valor. 300 reais. Então, gente. O valor da múltipla. Saiu por mim 90 reais. Também na promoção. Hoje na revista nova tá 190 e 99. Aliás, 119 e 99. A múltipla na revista nova. Mas eu peguei ela por 90 reais. Também na promoção. O potinho que é porta-buxinha. E da tergente que eu vou pôr na pia. Eu peguei ele por 60. Peguei também na promoção, tá? Então, foi isso, gente. Sozinha também. Eu peguei ela avulsa. Peguei ela sozinha, ó. Antes de pegar o kit maior. Eu peguei ela sozinha. E peguei ela por 30 reais. Então, o vídeo foi esse, gente. Pra vocês que chegaram até aqui. Assistiram o vídeo todo. Muito obrigada, tá? Deixa aí o like. Inscreve no canal quem não é inscrito. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos.